O Grupo Fest, empresa sediada em Braga, especializada no fabrico de componentes para automóveis, celebra este mês o seu 25º aniversário. A empresa teve de adaptar-se a novas medidas devido à pandemia do coronavírus, que paralisou o fabrico dos componentes. A retoma da atividade permite ao Grupo Fest olhar para o futuro com novos projetos em curso que permitem a multiplicidade de mercados, diversidade de clientes e abrangência de produtos e tecnologia. Anualmente temos as nossas festas do mês de maio e desta vez fomos apanhados também com o coronavírus, que dificultou, diferenciou mesmo as nossas vidas, mesmo o nosso trabalho. Com 25 anos daqui, nunca havia um ano idêntico com tantas dificuldades, com tantas proteções, que é necessário, está de acordo com isso daqui, mas isso daqui é a nossa vida. O empresário e as empresas têm que se adaptar e têm que reagir sob essas necessidades. Além da proteção do pessoal, dos nossos colaboradores, também temos a situação que faltam nossos encomendos, que nossos clientes também têm lay-off, não necessitam de momento pessoal. Temos, no outro lado, a necessidade de ir mandando socialmente os nossos colaboradores em trabalho e sobre isso daqui também escolhemos o lay-off. O lay-off só praticamos aqui na FEST, na zona eletrônica, na ENANCEA. Não temos aqui a situação da falta de encomendos. Aqui os nossos clientes, a construção civil, esse trabalho tem encomendos e continua trabalhando. Ali não tivemos barragem. Mas o que eu quero dizer, para nós, foi a diversificação dos mercados, a diversificação dos clientes foi importante. E esse nós continuamos depois de nós sairmos através do management payout, como grande componentes, há 25 anos atrás. Esse daqui garanta a flexibilidade, garanta a sobrevivência e o espera, com uma atualização, a experiência que temos através do coronavírus, como exemplo, o teletrabalho. São coisas, formas novas. E estamos, logicamente, também preparando a nossa responsabilidade. Aquele que vamos aprender depois do coronavírus já começou há três anos atrás, agradecendo a responsabilidade de atualização, digitalização, indústria 4.0. Aqui tem colaboradores que ajudam e desenvolvem essas atividades para termos, no futuro próximo, mais 25 anos. Com um balanço positivo de todo o trabalho desenvolvido durante os 25 anos de existência, o Grupo Fest encontra-se a desenvolver novos projetos, como o software da Primavera, a implementação da indústria 4.0, em parceria com a Bosch Consulting, pretendendo alcançar resultados positivos nos próximos anos.